Oi meninas, tudo bom? Nossa, garacinha, até que eu dentei sujo Hoje eu tô aqui no canal do Kaique de novo, que eu vou, hoje, tudo bom? Hoje eu vou apresentar pra vocês minha playlist de funk que, meninas, é pesadona, meninas Vou até colocar meu óculos Tô parecendo aquelas ricas que ficam lá na praia de Miami, lá, tomando sopa Tô parecendo aquelas, hum, umas velhas ricas Então, meninas, a primeira funk A primeira funk não, né, só burra A primeira funk é do meu amigo... esqueci o nome Tá, vamos lá, é essa música que eu gosto muito dela Melhor parte, melhor parte, meninas, presta atenção Agora, meninas, o nome dessa música é muito legal, é Audrey Candela High Eu gosto muito dessa música Eu me sinto num centro de macumba Vou contar uma história que aconteceu comigo Mais cedo ou mais tarde pode acontecer contigo Me chamaram pra uma festa Achei muito bacana A minha surpresa só falavam coisas estranhas Audrey Candela High Audrey Candela High Ai, 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 ai Audrey Candela High Vocês gostaram, meninas? Eu também Gente, agora essa daqui eu gosto muito Era do tempo que eu era menininha Que eu nem tinha menstruado Eu era uma mulherzinha Sabe por que que eu gosto dessa música, menina? Foi quando eu entrei pra multaria desse mundo Aí eu virei piranhona mesmo Eu ia nos baile funk Só que agora eu leia a bíblia Então, meninas, essa foi minha playlist de funk Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal do Caio Que se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau Tchau